Olá a todos, estamos aqui na Masseret Shabbat, Perek Tetvav Mishnah Beit, ainda sobre o assunto de dar nós ou desatar nós. Existem nós que a pessoa não é obrigada a levar um korban, que era o sacrifício levado ao Beit HaMikdash, quando a pessoa fazia algo proibido. Esses nós não são como os nós que eram feitos nos camelos ou o nó de marinheiro que falamos na Mishnah anterior, que eles são nós proibidos de fazer. A Mishnah não fala quais são esses nós, que aparentemente eles não são obrigados a pessoa levar um korban, mas são nós que são diferentes, não são tão firmes, não são tão permanentes, são nós mais fáceis de tirar. Porque a proibição de fazer um nó é um nó permanente, aquele que se mantém. Continua a Mishnah Beit. A Mishnah fala que é permitido uma mulher, na verdade, fechar o vestido dela com um laço. Também ela pode amarrar a toca e amarrar, apertar. Também da psiquiá, que era um tipo de cinto, e o sapato dela, ou a sandália dela, que ela quiser dar um laço e amarrar, isso a Mishnah fala que é permitido. Porque são nós que normalmente eles desatam sozinho, eles desamarram sozinho. Naquela época, eles usavam um tipo de cantil feito de tecido, e eles amarravam na ponta para fechar esses nodotes, esses cantil de vinho, vexêmen, um de azeite. E também uma panela, na qual ela colocou uma tampa com um pano e amarrou, ela pode dar esse nome. É permitido você amarrar uma corda na cerca, para evitar que o animal saia. Eu posso amarrar um balde com um cinto, com um cinturão, com uma fita, não com uma corda. Perto do poço, para colocar no poço. E assim a Mishnah finaliza com essa conclusão. Que não é um nó que se mantém permanentemente. A pessoa não é hayav, ela não é culpada de levar, é obrigada a levar um korban. No caso, o korban hatat, na época do Beit HaMikdash. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.